Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje, olha isso gente, que coisa mais linda! Eu estou encantada com esse batimão que eu vou ensinar para vocês hoje aqui no canal, olha que lindo! Com essa estampa aqui de costela de Adão, olha até minha unha está combinando sem querer, viu gente? Olha que lindo! Vocês podem fazer também aí o paninho de prato aí combinando, fazer o kitzinho, né? Para vender bastante, olha isso! Se você já gostou, olha, deixa seu like aí para a gente, para ajudar o nosso canal. Se você também não foi inscrito, já se inscreva, aperte o sininho para não perder as novidades quando eu postar vídeo novo por aqui e vem comigo e vamos começar! Meus amores, eu tenho aqui, olha, um paninho de prato que eu comprei e ele é bem estreitinho e eu quis usar para fazer esse batimão, aí eu só tirei mais um pedacinho dele para não ficar tão comprido, mas pode usar aí o atualhado também se vocês tiverem é melhor ainda, né? Mas aí se tiver um paninho assim pequeno aí dá para fazer também, fica bom! Ele está na medida, olha, de 50 de altura por 38, ó, 38,5 aqui de largura, tá bom? Mas faz aí também o comprimento que vocês quiserem e a largura também que vocês quiserem. Ele já tem a bainha dos dois lados, né? Porque já era um paninho pronto. Vou usar aqui também para fazer o barradinho dele, aí para esse barradinho eu estou usando aqui, olha, esse tecidinho aqui de tricoline, 100% algodão, esse de costela de adão, olha que lindinho, eu amei esse paninho, essa estampa, né? Ele está na medida aqui, gente, de 15,5 e a largura é a largura aí do paninho de vocês, né? Passando aí um dedinho de cada lado, tá? Então aí, dependendo aí o paninho que vocês for usar, passa aí a largura de um dedinho dos dois lados. E também um passa-fita, passa-fita aqui já com a fitinha de setinho, vou usar esse verdinho aqui, acho que vai combinar. E vamos fazer também o lacinho, né? Aí eu vou colocar esse verdinho aqui, tá vendo? Aí ele vai combinar com o passa-fita, a fitinha aqui do passa-fita, olha que bonitinho. Aí eu estou usando aqui esse poazinho verde, tricoline também, na medida de 16 por 12, para fazer o lacinho. Uma fitinha aqui também, né? Para o acabamento. E a fitinha aqui também, esse tecidinho aqui, ó, para fazer a alcinha, né? A alcinha aqui do batimão. Na medida, pode ser um viézinho também, se vocês tiverem, uma fitinha, o que vocês quiserem. Eu vou usar o mesmo tecidinho para fazer aqui o ganchinho. Aí ele tá de 15 centímetros por 7, tá? Então vamos começar aqui, olha, com o barradinho. Vou colocar meu paninho aqui, olha, avesso, avesso aqui, tá? Com o direito aqui do paninho. E vai, vou fazer dessa forma aqui, gente. Eu já ensinei aí os barradinhos de paninho de prato dessa forma, tá? Aí alinha bem, deixando sobrar aqui dos dois lados um dedinho. Aí faz isso aqui, ó, abraça. Porque aí na hora de virar já vai ficar o acabamento. Eu sempre faço assim, eu acho muito legal. Aí vamos alfinetar aqui, né? Se vocês preferem, vou virar assim, acho que dá pra vocês verem melhor. Olha. Faz isso, o outro lado também abraça aqui. Aí o acabamento fica muito bom do outro lado. Aí eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, tá bom, meus amores? Pode ser aí de um pezinho de máquina, aqui. Fiz a costura aqui, agora a gente pode vir, olha, e jogar, tá vendo? Dessa forma aqui, todo pra frente. Vocês quiserem passar no ferro aqui, olha, joga aqui essa costurinha aqui pra baixo. Aí já passa no ferro. Esse cantinho aqui, ó, já vai ficar com acabamento, tá vendo, gente? Olha. Já vai ficar com acabamento aqui nas laterais, chegar mais perto aqui pra vocês verem. Tá vendo, olha? Mas aí pode vincar no ferro assim mesmo. Aí tem outra coisa. Eu sempre deixo o acabamento assim, olha, na parte de trás, né? Mas tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de deixar ele rente aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês entenderem. Gosto de deixar assim, né? Então, eu vou fazer assim hoje, tá bom? Aí pode ir lá no ferro passar ou vim só com a mão mesmo aqui, olha, e ajeitando, tá, gente? Vai ajeitando aqui, ó. Tá vendo? Ajeita aqui dos ladinhos também. Aí vai ficar assim, ó. Bem rente aqui. Agora eu vou lá na máquina, pode alfinetar, tá? Se vocês preferirem. Vou lá na máquina passar uma costura aqui, aqui em cima e nas duas laterais, né? E aqui na parte de cima, pra depois vir com o passa-fita aqui. Tá bom, meus amores? Vamos lá, então. Olha, já fiz a costura, então, né, gente? Aqui, das duas laterais e aqui prendendo. Agora eu venho aí com o passa-fita. Com o passa-fita, olha, dobra aqui um pouquinho pra dentro. E vamos colocar aqui, ó, em cima, tá, gente? Aqui, dessa forma. Vou ajeitando aqui, olha, e passando a... E aí, ficou desse jeitinho aqui, né? Olha, eu deixei rente, como eu disse pra vocês, olha, essa parte, né? Mas eu sempre deixo aquele acabamentinho aqui, mas eu fiz assim, dessa vez, porque tem gente que gosta assim. Aí, vou reservar aqui um pouquinho. Pra fazer o lacinho, eu vou pegar aquela tirinha que eu já mostrei pra vocês. Deixa eu só tirar aqui da frente. Aí, eu vou pegar aqui, gente, olha, e vou vincar um centímetro. Vou vincar um centímetro aqui, vou levar até mais ou menos aqui o meio, tá vendo? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Assim, mas ao avesso, gente, eu fiz ao errado. Fiz errado. Ó, ao avesso aqui, né? Vinco aqui um centímetro, até mais ou menos aqui a metade. E venho com essa outra parte aqui por cima, passando um pouquinho. Aí, eu passo uma costura aqui e outra aqui, pezinho de máquina. Quem quiser fazer o laço menor também, pode fazer menor também. E aí, ficou dessa forma, eu refilei, cortei aqui a pontinha e agora é só desvirar. Olha, gente, aí fica o acabamento desse jeito aqui, tá vendo? Que belezinha. Agora, eu vou pegar aqui a minha agulha. Aí, eu vou dobrar no meio. Vou pegar aqui a linha com a agulha. E vou fazer aqui uns franzidinhos aqui, ó. Fazer um franzidinho. Esse lacinho aqui serve pra muita coisa, viu, gente? Pra lacinho assim, fazer lacinho de cabelo. É, pra quem faz roupa, coloca aí no vestidinho. Olha aí, que belezinha. Agora, eu vou vir aqui com a tirinha. Olha, pra dar o acabamento aqui no meio, né? Se tiver uma fitinha também, pode ser uma fitinha também de cetim. Eu vou cortar aqui um pedaço da minha, porque ficou muito grande. Vou dobrar aqui, olha. Dobra aqui, faço uma pontinha aqui e venho por cima pra dar o acabamento. Assim, olha. Desse jeito. Aí, eu vou vir com a linha e com a agulha. E vou arrematar aqui, dar uns pontinhos aqui, ó. Deixa eu dar um arremate aqui. Aí, o lacinho, olha, que bonitinho, gente. Fica desse jeito aqui. E a parte de cima, gente, eu tenho aqui um pedacinho de papel. Papel que vocês tiverem aí, na medida de 15 de altura por 17 de largura. Se vocês quiserem mais quadradinho, pode ser 15 por 15 também. Isso aí depende o tamanho que vocês preferirem, tá bom? O meu aqui, eu vou deixar um pouquinho mais largo, porque eu acho melhor. Aí, eu vou pegar aqui um CD pra arredondar as pontinhas. Esse aqui já vai ficar o molde pronto, tá, gente? Gente, é mais fácil aí na hora de passar pro tecido. Aí, eu vou arredondar, olha, as pontinhas. Eu vou arredondar um lado só. Aí, eu dobro aqui no meio, porque aí fica os dois lados iguais, né? Fica mais fácil. Aí, eu dobro aqui e vou recortar essa pontinha. Olha aqui, meus amores. E ficou dessa forma. Agora, eu vou pegar ali o tecidinho e vou passar esse molde aqui pro tecido. Já posicionei o molde aqui, gente. Eu pensei que tava gravando e não gravou. Eu risquei, tá? Eu coloquei o molde aqui, ó, no tecidinho. É, dois pedaços de tecido e uma parte aqui. Eu já coloquei a manta R1 em uma das partes. Aí, eu dobrei aqui, olha, cerca de um centímetro aqui no molde. Pra deixar a manta aqui um centímetro aqui menor também em uma das partes, tá? Porque na hora de virar aqui já vai ficar certinho. Aí, eu peguei e risquei aqui com lápis. Pode ser também com giz, o que vocês tiverem aí. Aí, só riscar. Aí, o que que eu vou fazer agora? Aí, deixo os dois tecidinho aqui. Eu vou vincar, olha, tá vendo? Cerca de um centímetro, tá? Pra dentro. Aí, já pode passar o ferro também. Eu não passei ali pra mostrar pra vocês. Essa parte aqui também, olha, que tá a manta. Eu já deixo aqui vincadinha também. Vai ficar mais fácil na hora da gente fazer o acabamento na parte... Na parte lá na hora que colocar aí o batimão, tá? Aí, eu vou lá passar no ferro. Vou só pôr o alfinetinho aqui pra vocês entenderem. Aí, eu passo no ferro e deixo aí as duas partes iguaizinhas, tá bom? Aí, eu venho aqui, olha, já fiz a minha alcinha, tá, gente? Eu só passei a costurinha aqui, fechei. E aí, eu vou fazer assim, olha. Eu diminui um pouquinho também, tá? Na medida que eu deixei pra vocês. Eu vou fazer isso aqui. Aí, eu venho aqui, ó, eu marco o meio também. Marco o meio aí certinho do... Dá uma vincadinha aqui, olha. Aí, pode fazer aqui um... Uma marcaçãozinha. Aí, eu faço isso daqui e coloco aqui na parte de dentro, olha. Pode passar um pouquinho aqui também, tá? Quem quiser, já passa uma costurinha de segurança aqui, fica mais fácil. Eu tô fazendo assim que eu vou lá na máquina e eu já tô mostrando pra vocês como que vai ficar, tá bom? Aí, eu vou prender aqui com alfinete. Olha, prendi com alfinete. Aí, eu vou no ferro agora passar vincando essas partes aqui, né? Que eu dobrei cerca de um centímetro. E vou passar a costura aqui em cima do risco, que é aqui do molde que a gente fez, ó. Eu vou passar aqui a costurinha, tá? E essa parte aqui, ó, já fica vincadinha também. Aí, eu passo aqui a costura, tá bom? E volto aí com vocês. Olha, já passei a costura em toda a volta. Como eu disse pra vocês, olha, passei o ferro aqui, né? Pra ficar desse jeitinho, tá vendo, gente? Já vincadinho, né? Essa parte dobrada vai ficar mais fácil. E fiz uns piquezinhos aqui nessa parte arredondada. Agora, eu vou desvirar. Olha a manta aqui, tá vendo? Aí, fica mais fácil na hora da gente colocar ali o paninho. Olha, vou empurrando aqui. Eu não vou fazer pês-ponto aqui na volta, não, tá, gente? Mas quem quiser fazer, pode fazer aí. Agora, eu vou passar o ferro aqui de novo, pra ele ficar bonitinho aqui, tá? Pra não ficar assim, todo... Olha, tá vendo? Aí, eu vou passar aqui o ferro de novo, só pra ajeitar ele aqui melhor. Pra ele ficar dessa forma aqui. Olha aí, passadinho as pontinhas aqui bem certinhas. Agora, eu vou pegar aqui o paninho. Eu vou dobrar ele no meio, pra achar o meio dele. Olha, dobra aqui no meio. E faço a marcaçãozinha aqui, tá? Vou até fazer com o lápis, que aí dá pra vocês entenderem. Ó, fiz a marcaçãozinha aqui. Agora, eu vou pegar essa ponta e vou jogar até aqui, ó. Nessa marcação, tá? E vou alfinetar. Essa outra parte aqui também. Eu pego aqui, ó. Venho com ela até aqui. E faço aqui. Quem quiser marcar aqui o meio também, ó. Fica fácil também, que aí você já pega aqui, ó, do meio e faz isso aqui, né? Mas eu já gosto de fazer aqui, ó. Fazer assim, tá? Dá certo também. É só ajeitar aqui direitinho, ó. Que é a prega macho que fala, né, gente? Vê essa daqui. Aí, eu vou medir ali, pra ver se vai servir direitinho aqui, olha. Tá vendo que ficou ainda pequena? Aí, eu vou puxar mais um pouquinho aqui, pra que fique certinho. Olha, aí, eu puxo aqui do mesmo tanto dos dois lados, tá? Vou alfinetar. Aí, aqui, pode passar uma costura, se vocês fizerem, pra prender. Eu já passo, já coloco assim mesmo. Já venho aqui, ó, e coloco aqui dentro. Aí, dos dois lados tem que ficar o mesmo tanto, tá, gente? Ajeita aqui, ó. Aí, dá uma olhada aqui dentro, vê se os dois lados estão do mesmo jeito. Vou alfinetar aqui, fica mais fácil. Aí, ficou desse jeito. Vou alfinetar essa parte ali também. Olha. Que a gente vai vir passando a costura aqui. Deixa eu só virar, ver se vocês estão conseguindo ver. Aí, vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Aí, como já tá vincadinho dos dois lados, né, já fica mais fácil. Aí, eu venho e passo a costura aqui na beiradinha. Eu vou lá na máquina e vou passar a costura aqui na beiradinha. Quem quiser, pode passar aqui em toda a volta. Eu não vou passar, tá, gente? Fica aí a gosto de vocês. Eu vou passar só aqui mesmo, ó. Na beiradinha e volto aí com vocês. Gente, aí, ó. Passei a costurinha aqui na beiradinha. Olha o lado de trás também, como é que fica. Tá vendo? Olha, até aqui, ó. Fica sobrando dos dois lados iguaizinhos, né? Fica bem bonitinho quando a gente faz esse... Já deixa vincadinho, né? Porque aí, na hora de costurar os dois lados, vai pegar direitinho a costura. Agora, eu vou vir aqui com o meu lacinho. Vou posicionar ele aqui bem no meio, olha. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Vou posicionar ele aqui bem no meio, tá vendo? E vou passar uma costurinha aqui na máquina mesmo. Tá bem aqui no meio da preguinha, prendendo ele. Que aí, vai ficar aqui no meio da preguinha, não vai aparecer. Aí, eu vou lá prender e volto aí com vocês. Aí, quem quiser também, pode passar aqui na mão também, com a agulha de mão, tá? Pode prender com a agulha de mão aqui também. Eu vou passar aqui e aqui. Olha a costurinha na máquina. Olha que belezinha, hein? Meus amores, e ficou desse jeitinho. Olha que bonitinho, não aparece, tá? A costura aqui, fica bem no meio da preguinha, ó, do lacinho. Ficou desse jeitinho, eu amei. Espero aí que vocês também tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. E eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!